Balada e piseiro O festejo vai começar Balança neném Você dança demais Já são três da manhã Vou aumentar o sol Galera do chapéu Dá um grito e joga a mão Onde tem vaquejada, tem cabalgada Eu tô de fivela e bota no chão Hoje tem pegação Lembrei de você Hoje eu quero te ver No roteiro Vaquejada, roteiro, cabalgada Claro que tamo junto Já são três da manhã Vou aumentar o sol Galera do chapéu Galera do chapéu Dá um grito e joga a mão Onde tem vaquejada, tem cabalgada Eu tô de fivela e bota no chão Hoje tem pegação Lembrei de você Hoje eu quero te ver No roteiro No roteiro No roteiro No roteiro No roteiro No roteiro Estudo de onde um gravando ao vivo Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Nasci e fui criado no meio do sertão Pensei vendo vovô derrubar o boi no chão Se tinha vaquejada eu tava com meu vô Era o melhor vaqueiro que tinha no roteiro Eu sei que ele se foi Mas deixou sua profissão Do meu vô Eu sou herdeiro Tenho um cavalo ligeiro Aplaudi do melhor vaqueiro do sertão Vida de vaqueiro Nós já sabe como é Chegar na vaquejada Caminhão cheio de mulher Vida de vaqueiro Nós já sabe como é Passar um mês na farra Rudeado de mulher Vida de vaqueiro Nós já sabe como é Chegar na vaquejada Caminhão cheio de mulher Vida de vaqueiro Nós já sabe como é Passar um mês na farra Rudeado de mulher Nasci e fui criado no meio do sertão Cresci vendo vovô derrubar o boi no chão Se tinha vaquejada eu tava com meu vô Era o melhor vaqueiro que tinha no interior Eu sei que ele se foi mas deixou sua profissão Do meu vô eu sou herdeiro, tenho um cavalo ligeiro Aplaudi do melhor vaqueiro do sertão Vida de vaqueiro nós já sabe como é Chegar na vaquejada caminhão cheio de mulher Vida de vaqueiro nós já sabe como é Passar o mês na farra rodeado de mulher Vida de vaqueiro nós já sabe como é Chegar na vaquejada caminhão cheio de mulher Vida de vaqueiro nós já sabe como é Passar o mês na farra rodeado de mulher Música Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só apreço em você Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só apreço em você Mas ela é doida, parceira, bebinha Fuleira, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira, bebinha Fuleira, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só apreço em você Mas ela é doida, parceira, bebinha Fuleira, mas eu gosto dela Fuleira, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira, parceira, parceira Parceira, parceira, bebinha Fuleira, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Tchau, 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 tchau Ao vivo Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Eu bebo whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto é de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Sou mix estúdio Gravando a galera Alô aí, quer fé em São Paulo? Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando Isso é pisada de vaqueiro Cool Cool Eu tô traiado Do alazão No meu cavalo Só sobe mulherão Aonde eu chego A mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Eu tô traiado Do alazão Nas camalgadas Como se tiver tradição Bota o som Da caminhonete pra tourar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Eu sou da roça Eu sou da roça A mulherada quer A mulherada encosta Eu sou da roça Eu boto pra tourar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Eu sou da roça Eu sou da roça A mulherada quer A mulherada encosta Eu sou da roça Eu boto pra tourar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Eu tô traiado Do alazão O meu cavalo Só sobe mulherão Onde chega a mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Eu tô traiado Do alazão Nas camalgadas Como se tiver tradição Bota o som Da caminhonete pra tourar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Eu sou da roça Eu sou da roça A mulherada quer A mulherada encosta Eu sou da roça E boto pra tourar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Eu sou da roça Eu sou da roça A mulherada quer A mulherada encosta Eu sou da roça E boto pra tourar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido Por Deus Em nome de Somics Estúdio Gravando a galera E essa é pra bater O seu coração O vaqueiro também Fala de amor E foi no Assunção Que eu te conheci Você mordendo os lábios Olhando pra mim E vem logo na mente Que hoje vai ter desmantelho Você olhando pra mim E eu retribuí Depois de um certo tempo Te convidei pra sair E fomos conversar Sentados na mesa de um bar Aí foi desmantelho Aí foi recaída Então nós fomos pro motel Pra você fazer aquela gemidinha Aí foi desmantelho Aí foi recaída Então nós fomos pro motel Pra você fazer aquela gemidinha Ai, ai, ai É na pegada do vaqueiro Que eu vou botando e tu pedindo mais Ai, ai, ai Com essa sua gemidinha Assim você matar papai Boto perdido e eu botando mais Alô meu parceiro Marilson Divulgações Tamo juntos Bota pra moer Alô meu parceiro Alex Divulga O Moral de Barra Bahia E foi no Assunzão Que eu te conheci Você mordendo os lábios Olhando pra mim E vem logo na mente Que hoje vai ter desmantelho Você olhando pra mim E eu retribuí Depois de um certo tempo Te convidei pra sair E fomos conversar Sentados na mesa de um bar Aí foi desmantelho Aí foi recaída Então nós fomos pro motel Pra você fazer aquela gemidinha Aí foi desmantelho Aí foi recaída Então nós fomos pro motel Pra você fazer aquela gemidinha Ai, ai, ai É na pegada do vaqueiro Ai, ai, ai Com essa sua gemidinha Assim você mata papai Você pedindo e eu botando mais Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro atualizou Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vai dançar Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É bagaceira Sente essa emoção É melejo É melejo Vai dançar Vai dançar Vai dançar É melejo É melejo Vai dançar Vai dançar Sem parar Remelegio, remelegio Vai dançar, sem parar Remelegio, remelegio Vai dançar, sem parar Remelegio, remelegio Vai dançar, remelegio E essa música eu ofereço carinhosamente Para toda a galera lá do Júnior's Bar Na rua 48, lá no bairro São Francisco Tamo juntos! Saudade da morena, saudade do interior Saudade da minha terrinha onde mamãe me criou Sou vaqueiro desmatelado, sou matuto Com amor me orgulho de ser vaqueiro Que a profissão de vovô Saudade da morena, saudade do interior Saudade da minha terrinha onde mamãe me criou Sou vaqueiro desmatelado, sou matuto Com amor me orgulho de ser vaqueiro Que a profissão de vovô Às vezes eu sinto saudade Da festa de vaquejada lá do interior Com um paredão ligado E um vaqueiro apaixonado chorando de amor Às vezes eu sinto saudade Da festa de vaquejada lá do interior Com um paredão ligado E um vaqueiro apaixonado chorando de amor Um alô especial pra minha amiga Flavinha Lá da mercearia Maciel Tamo juntos! Saudade da morena, saudade do interior Saudade da minha terrinha onde mamãe me criou Sou vaqueiro desmatelado, sou matuto Com amor me orgulho de ser vaqueiro Que a profissão de vovô Saudade da morena, saudade do interior Saudade da minha terrinha onde mamãe me criou Sou vaqueiro desmatelado, sou matuto Com amor me orgulho de ser vaqueiro Que a profissão de vovô Às vezes eu sinto saudade Da festa de vaquejada lá do interior Com um paredão ligado E um vaqueiro apaixonado chorando de amor Às vezes eu sinto saudade Da festa de vaquejada lá do interior Com um paredão ligado E um vaqueiro apaixonado chorando de amor Oanovíssimo Oanovíssimo É a faculdade É emoção O TJ é porradão É alegria Você vai dançar Mexe menina Dança sem parar Na pura bagaceira Você vai dançar Zirig dum brala Zirig dum braca É no compasso dessa dança Você vai dançar Zirig dum brala Zirig dum braca É no compasso dessa dança Você não pode parar Zirig dum brala Zirig dum braca É no compasso dessa dança Você vai dançar Zirig dum brala Zirig dum braca É no compasso dessa dança Você não pode parar Safoneiro puxa o fone Tiago Jonathan Ao vivo Vem no Zirig dum braca Vem no Zirig dum braca O TJ é porradão É alegria Você vai dançar Mexe menina Dança sem parar Na pura bagaceira Você vai dançar Zirig dum brala É no compasso dessa dança você vai dançar É no compasso dessa dança você não pode parar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É no compasso dessa dança você vai dançar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É no compasso dessa dança você não pode parar Ziriguidum Vem com o Thiago Júlio e vamos ziriguidum E essa é mais uma composição do meu parceiro O Barão do Piseiro Essa vida de playboy eu não quero mais Eu quero é ser vaqueiro, já discuto com meu pai Amanhã tá falando, filho, cê vai ser doutor Eu já falei pra ela, eu quero ser que nem meu avô Vou comprar um cavalo, vou montar um paredão Eu vou fazer um grupo e vou o nome curtição Quem gosta da zoeira é só chama no PV No grupo da curtição vou adicionar você De segunda a sexta é pôr o boi no chão De sábado e domingo é farra e curtição Chama a galera e liga o paredão Todo mundo tá curtindo o Piseiro do Barão De segunda a sexta é pôr o boi no chão De sábado e domingo é farra e curtição Chama a galera, viva que tem desmantelo Todo mundo tá curtindo com pisada de vaqueiro Bota pra tocar no paredão Que isso é o vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro, Gilson Júnior Da rádio, Chique Chique FM Tamo juntos Essa vida de playboy eu não quero mais Eu quero é ser vaqueiro, já discute com meu pai Mamãe anda falando, filho, cê vai ser doutor Eu já falei pra ela, eu quero ser que nem meu vô Vou comprar um cavalo, vou montar um paredão Eu vou fazer um grupo e pôr o nome curtição Quem gosta da zoeira é só chama no PV Do grupo da curtição vou adicionar você De segunda a sexta é pô o boi no chão De sábado e domingo é farra e curtição Chama a galera e liga o paredão Todo mundo tá curtindo o piséu do barão De segunda a sexta é pô o boi no chão De sábado e domingo é farra e curtição Chama a galera e liga o paredão Todo mundo tá curtindo o piséu do barão Bora mexer com o Thiago Jonathan Chama Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chego para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Bora menina, salve o sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chego para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Chama, chama do swing Diago Jonathan Tá um vivo Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chego para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Bora menina, salve o sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chego para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir E anaclar, da学 Mexer Chavo Jonathan, I'm fiuma Oh, chaga a los dos, pucha Mese